Você sabia que dentro das células existem estruturas menores ainda que a própria célula? E que essas estruturas são necessárias para que essas células sobreviva? Então se ajeita e vem comigo! Seja bem-vindo ao canal Biologia Itaú. Eu me chamo Daniel Fernandes, sou fisioterapeuta e também professor de ciências. E hoje estaremos falando sobre as células e as suas organelas. Se você gostou desse tema, já deixa aí aquele like e assista esse vídeo até o fim. Porque aqui neste canal, sua bio é mais divertida e informativa! Olá turminha, tudo bem com vocês? E hoje estaremos falando sobre a célula e as suas organelas, hein? Então vou estar explicando para vocês tudo sobre a célula nessa aula. Então fica comigo aí até o fim, combinado? Vamos lá! É o seguinte... As células são unidades microscópicas. O que é que é isso? Elas são tão pequenininhas que nós só conseguimos visualizar elas através de um microscópio. Então assim, a olho nu, você pegar e tentar observar, por exemplo, a palma da sua mão, a célula, você não vai conseguir. Você precisa de um microscópio. E é o seguinte, gente. E ainda, dentro das células, eu vou ter várias estruturas menores ainda que a célula. Então olha só, se a célula já é pequena, imagina essas estruturas. E essas estruturas, gente, elas são chamadas de organelas. As organelas trabalham para que a célula se mantenha viva. Tá certo? Vamos lá! Essas organelas, elas vão estar ali no citoplasma da célula. Vou estar mostrando para vocês. Bem, pessoal, então nesta imagem eu estou apresentando para vocês todas as organelas. Podem ficar tranquilos que nós vamos estar trabalhando uma de cada vez. Eu vou falar a função e depois vou te mostrar qual delas que é. A primeira que nós vamos falar, gente, é a mitocôndria. Ela está aqui, ó, na parte de cima. Está vendo aí o meu mouse? Então, essa aqui, ó, essa amarelinha, é a primeira estrutura que nós vamos estar falando. Combinado? Vamos lá! Olha só, gente. As mitocôndrias são muito importantes para as células, tá certo? E para nós, né? Nós somos formados de células, não é verdade? É verdade. Nós estudamos aí nas aulas anteriores, aliás. Se você não assistiu a essas aulas, eu vou estar deixando aqui o link e você vai lá assistir a essas aulas, combinado? Vamos lá! Elas são responsáveis pela respiração celular, que é um processo a qual vai acontecer dentro das células, nas mitocôndrias, e que vão gerar energia, para que nós tenhamos energia, tá certo? Olha só! Então, gente, as mitocôndrias são usinas de energia. Elas vão, literalmente, fabricar energia para que as células e nós possamos sobreviver. Tranquilo, gente? Vamos lá! Olha aí! Essa aí é uma mitocôndria. Tranquilo? Vamos lá! Agora, gente, nós vamos falar dos ribossomos. Esses carinhas aqui também têm uma função muito importante. Vou mostrar para vocês. Olha só! Eles são responsáveis pela produção de proteínas. Nós vimos na aula passada que, por exemplo, o tecido muscular é formado de... A maior parte dele é formado de proteínas. Então, olha aí a importância dos ribossomos, tá? Olha só! As proteínas que esse carinha produz podem ser utilizadas lá dentro da própria célula para manter a estrutura e o funcionamento dela. como, gente, olha só, podem ser levadas para fora da célula para atuar aí, ó, como hormônio, enzimas digestivas. Então, ela pode ser liberada aí de dentro dessa célula para poder formar novas componentes que vão ser essenciais para a vida. Tranquilo? Bem, pessoal, olha só! Geralmente, os ribossomos que estão livres lá no citoplasma, eles vão produzir, então, proteínas que vão ficar dentro da própria célula. Agora, gente, os ribossomos que estão juntos ao retículo endoplasmático rogoso, que nós vamos falar daqui a pouquinho, esses daí já vão produzir proteínas que vão ser mandadas para fora da célula. Beleza? Então, as que são fabricadas no citoplasma ficam dentro da célula e as que são fabricadas lá no retículo endoplasmático rogoso são mandadas para fora da célula. Até aqui está fácil, né, gente? Se você tiver qualquer dúvida, deixa aí, ó, nos comentários. Combinado? Vamos lá! Olha só! Sumi de novo! Bem, pessoal, é o seguinte. Agora, então, vou mostrar para vocês os ribossomos. Aqui eu mostrei para vocês a mitocôndria e agora, olha aí, os ribossomos, eu circulei, então, de vermelhinho, os ribossomos são essas pintinhas pretas que estão aí no citoplasma, gente. O citoplasma está sendo representado, então, por essa superfície aqui, ó, cor de um rosa, né, clarinho, ó. Tudo isso aqui é o citoplasma, onde estão inseridas, olha aqui, o tanto de estrutura. São as organelas, esses carinhas. Tranquilo? Bem, pessoal, agora eu vou apresentar para vocês o retículo endoplasmático. Vamos lá! O retículo endoplasmático, gente, ele vai formar bolsas, então, no citoplasma, tá certo? Essas bolsas, elas vão isolar o que está lá dentro delas do restante do citoplasma, que é aquela partezinha rosa que eu mostrei para vocês no slide anterior. Ele vai participar, gente, da produção de lipídio. Gente, lipídio são as gordurinhas que nós não gostamos, mas deixa eu te contar uma coisa. As gorduras são necessárias no nosso corpo, não em excesso, claro, né? Ninguém quer ter aquele pneuzinho sobrando aí na barriga, não é verdade? Então, nós precisamos, certo, dessa gordura, mas tem um percentual, tá? Não é nessa aula que nós vamos falar disso. Vamos lá! Quando se encontra junto com o ribossomo, que é aquele que eu falei ali no slide passado, que produz proteína, gente, então, ele vai também atuar nessa produção e vai ser chamado de retículo endoplasmático rugoso. Vou mostrar para vocês. Nós vamos ter, gente, o retículo endoplasmático liso, que é o que não tem ribossomo lá nele. Vou mostrar para vocês no próximo desenho, tá? E nós temos o retículo endoplasmático rugoso, que está cheio lá de ribossomos, juntos. Olha só a próxima imagem. Vou sumir aqui. Olha só, pessoal. Nessa imagem, nós temos aí o retículo endoplasmático. Olha aí, ficou circulado de vermelhinho. Percebam, gente, aqui, ó, o azul retículo endoplasmático liso. Olha aqui, está lisinho, né? Agora, olha que nesse azulzinho aqui, nós temos um monte de pontinhos pretos. Esse aqui é o retículo endoplasmático rugoso. Entendido? Até aqui está fácil, né, pessoal? Vamos lá. Agora, gente, eu vou falar para vocês de umas estruturas chamadas centríolos. Tá? Olha só. Esses centríolos, gente, eles vão ter funções muito importantes. Olha aí. Eles são importantes para a formação dos cílios, os flagelos, né? Essas estruturas, gente, elas vão auxiliar na célula para ela se mover. Literalmente, flagelo, né? Vou colocar aí uma imagem em algum lugar aí da tela para vocês mostrando. Então, uma célula flagelada. E também, gente, eles vão fazer parte da divisão celular. A divisão celular, gente, ela vai acontecer da seguinte forma. A célula, ela vai formar outra célula idêntica a ela. Olha só que legal. Vou mostrar para vocês. Então, gente, essa divisão celular vai ser ajudada pelos centríolos. Vou mostrar para vocês. Gente, os centríolos, vou sumir de novo. Tchauzinho. Vamos lá. Então, gente, o centríolo, ele está aí, ó. De vermelhinho. São esses dois bastõezinhos. Certo? Aqui, ó. Esse aqui e esse, ó. Esses são os centríolos. Quando começa a divisão celular, gente, esse carinha aqui, ó, ele vai vindo para cá, ó, para o outro lado e a célula se divide em dois. Vou mostrar para vocês aí no próximo slide. Dá uma olhadinha aqui, ó. Aqui nós temos uma célula, certo? Então, ela gerou outra célula. Começou a divisão celular, o centríolo veio. Olha só, para esse lado aqui, o outro veio para o outro e a célula se dividiu em duas células. Até aqui está tranquilo, né, pessoal? Vamos lá. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Bem, agora nós vamos falar do complexo golgiense. Que esnome feio, né, gente? Nossa, é pior do que aquelas gatos sem pelo, né? Vamos lá. Olha só, ele vai atuar, gente, na secreção de proteínas. Vocês lembram lá? O ribossomo produziu proteína. E o retículo endoplasmático rugoso, quando está junto com o ribossomo, também ajuda nessa produção. Aí esse carinha aí, o complexo golgiense, ele vai pegar essa proteína para mandar ela para fora da célula, para secretar. Tá certo? Então olha só, ele vai armazenar as proteínas e vai literalmente empacotar. Sabe aqui as carinha que fica lá no supermercado empacotando suas compras? É mais ou menos isso que esse cara faz. Então ele vai empacotar as proteínas, aí vai chegar lá na membrana da célula, vai se unir a essa membrana, a membrana vai abrir e ele manda para fora ali aquela proteína que ele queria mandar. Tá certo? Até aqui está tranquilo, né? De boa. Vamos lá. Vou sumir de novo. Tchau, tchau. Certo? E vou mostrar para vocês o complexo golgiense. Olha aqui o complexo golgiense de vermelhinho. Beleza, pessoal? Então olha aí. Ele empacotou as proteínas, agora ele está indo rumo à membrana para secretar essa proteína. O que é isso? Mandar essa proteína para fora. Beleza, pessoal? Gente, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostou, já deixa aí aquele like. Se inscreve no canal e ativa o sininho para estar recebendo todas as notificações. Combinado? Que eu vou estar dando continuidade a essas aulas, hein? Beleza? Nós vamos continuar falando do corpo humano. Aí, ó, compartilha também com seus coleguinhas que estão aí parados, né? Por causa dessa quarentena. Que Deus me livre, né? Então, gente, obrigado por assistir esse vídeo até o fim. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até a próxima! Fiquem com Deus e até a próxima!